A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta carta é indeligível A CIDADE NO BRASIL E aí, Sam, vê lá isto É uma forja Era para fazer sabres A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estava a acreditar Pois Pois És um péssimo pirata Achas que comercializavam contra as colónias? Se comercializavam não o faziam nesta ilha Para evitar que se espalhassem rumores Bem visto A CIDADE NO BRASIL Parece que encontramos o bebedouro da cidade Piratas serão sempre piratas Vidas difíceis Mesas partidas Copos partidos Piratas serão sempre piratas Vidas? Não, não, não. E a vista não é má? A nossa. E a nossa. O que é que eles faziam aqui? Quem? Os colonos? Sim. Quero dizer, juntaram a sua fortuna com a de uns criminosos e infames. E depois? Então, depois descaçavam, tinham um belo refúgio, desfrutavam de um grog. Há destinos piores. Pois é, capaz. Mas tinham de ver a estátua do Avery todos os dias. Já pensaste... Se tivéssemos... Feitos escolhas diferentes? Onde é que poderíamos estar? Tipo, tu em digressão com um espetáculo de magia? Não, mas isso era uma opção. Não era bom. Não era uma opção viável. O quê? Olha, tu tens a inversa. Ah, claro. Sempre tiveste. Não, mas a sério. Como seriam as nossas vidas se não tivéssemos começado a perseguir pessoas? Que estão mortas há centenas de anos. Achas que agora teríamos uma vida normal? Normal? Ter toda a gente reunida à volta da mesa de jantar no Natal? Tudo a trocar fotografias de bebés? Uma coisa assim? Não, obrigado. Não é para mim. Eu gosto das cartas que nos deram. Já ouvi isso antes. Fala lá nós. Somos uns sortudos. Uns sortudos? Eu passei os últimos 15 anos na prisão, por isso é tudo relativo, acho eu. Ok, eu dou-te razão. Isto é muito melhor do que a prisão. Bem, a minha caneca está vazia. E agora dizer que os empregados são péssimos. E agora dizer que os empregados são péssimos. Dizem-os. E aí? Dizem-os. E aí? E aí? Obrigado. Ah, ossos de cavalo. Ainda estão presos? Como se tivessem sido abandonados. Porquê? Não sei. Se calhar eles saíram à pressa. Ou será que foram levados? Há algo estranho aqui. Então o que achas que aconteceu aqui? Como assim? Sabes, não há bem que dure para sempre, certo? Eu gozo com o tesouro pirata amaldiçoado, mas depois de ouvir as tuas histórias... Bem, a explicação mais simples é normalmente a correta. Ah, normalmente. Ei, Sam, vê isto. É um código de conduta para piratas. Bem, vamos perguntar. Ah, não, deixa vocês... Obrigado.